Senhor telespectador, senhora telespectadora, programa bom passa depressa. Agora imagine, já estamos no quarto bloco, mais depressa ainda ele vai passar. Mariana Yumi, qual será a última participação deste ano? Esse ano vai ter a ONU Júnior, que vai ser na UF, onde vai ser o Tratado de Belfast e onde representarei Tony Blair. Outra vez? Não, essa vai ser a primeira vez. Ah, essa vai ser a do Tony Blair? Essa vai ser a vez que... Vai ser na UF em Niterói ou aqui em Friburgo? Em Niterói. Em Niterói. Quer dizer, você já está saindo das montanhas de Friburgo. Já foi a PUC do Rio, já está indo para Niterói. Daqui a pouco estará em alguma reunião internacional. Eu tenho. Espero, torço, aprovo. E de que vai tratar essa? Bom, vai ser a negociação entre as Irlandas, visto que no Reino Unido, participando do Reino Unido, temos a Irlanda do Norte, enquanto temos a República Irlandesa, que é um país. Que é o Eili. Isso. Então, e nisso temos fronteiras e conflitos, porque existe uma parte, o povo irlandês, existe uma fatia do povo irlandês que deseja a unificação das Irlandas, a reunificação das Irlandas, enquanto outra parte não acha necessário, não vê necessidade. E nisso surgiu o IRA, que é o Irish Republic Army, que é o exército irlandês, que está a causar, que causou eventos terroristas, então, massacres, algo, coisas não muito interessantes. Aliás, eles quase conseguiram matar a Margaret Thatcher. Exatamente. A explosão não foi pequena e sobrou uma parte lá de um quarto onde ela estava e ela não foi atingida. Isso foi um atentado em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. Além disso, há uma separação muito grande religiosa. A Irlanda, que fica mais ao sul, ela é marcadamente anglicana. A de Belfast é radicalmente católica. E isso vem desde a época de Henrique VIII, que esses problemas se instalaram. Sim, e nesse comitê a gente vai tentar resolver essa situação, então, resolver o problema entre as Irlandas. Eu vou estar representando o Reino Unido, enquanto vão ter outros delegados, também representando a Irlanda do Norte. Vai ter algum delegado representando o Jerry Williams, que é o líder do IRA. Então, eu espero que seja um debate muito interessante e que consigamos uma solução decente e que resolva, pelo menos dentro do comitê, dentro da nossa sala, uma situação que foi resolvida com plenitude na vida real. Que fantástico! Imagino aqui, senhor telespectador, senhora telespectadora, quanto se aprende e quanto essa história, essa geopolítica, acaba envolvendo, entranhando em todos os alunos. A educação não está ruim, como muita gente pensa. Há muita coisa boa. E o exemplo está aqui. Nesse momento, ao terminarmos o programa, os telespectadores, os seus colegas de colégio, os seus amigos, as suas amigas, estão esperando, ou como diriam os portugueses, estão a esperar uma palavra final de sua parte. Para aquela câmera, conversando com eles. Bom, eu recomendo muito a todos vocês entrarem nesse mundo de simulações, visto que é algo que te incentiva a estudar, te incentiva a entrar na política mundial, entrar dentro da história mundial. O que é algo muito interessante, é algo que te incentiva a ser uma pessoa mais participativa politicamente, internacionalmente. É algo que pode e vai mudar o futuro. Os jovens de hoje têm plena capacidade de mudar o futuro. Nós estamos fazendo. Por mais que, pouco, por mais que em pequena escala a nossa parte, nós estamos tentando resolver problemas mundiais. Nós estamos, nós resolvemos, muitas vezes, dentro desses comitês, problemas que não foram resolvidos por diplomatas, por adultos, na vida real. É algo que pode mudar o mundo, é algo que vai mudar o mundo, é algo que vai te mudar. É algo que é incrível, te incentiva a ser uma pessoa melhor, a estudar mais, a ler mais, a conhecer mais do mundo, das políticas internacionais, inclusive das políticas nacionais também. São experiências incríveis e eu quero cada vez mais poder participar delas. que cada vez mais colégios ofereçam essas oportunidades para os seus alunos, inclusive no que vem, se não me engano, o Mercês e o Cefete vão ter essas simulações dentro. Então, estou ansiosíssima. Espero que essas simulações da ONU se propaguem. E, senhoras e senhores, podemos ver que a juventude, pelo menos uma parte dela, vai nos proporcionar um incrível futuro. Magnífico, termino o programa emocionado, quase as lágrimas, porque ver, participar e ter a oportunidade de ter um canal de televisão com a Luau, de trazer esta imagem, esta experiência, esta pessoa, para você é fantástico, é impossível de se avaliar. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. Iume, bambu que verga, mas não quebra e não racha. Mariana, muito obrigado, que volte sempre. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Diálogo com Hamilton Werneck. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti